Quero aproveitar essa oportunidade para convidá-los a conhecer um plano onde criamos o Plano Acre 10 Anos, que, debatendo com a sociedade, com vários segmentos, nós montamos esse plano para passar também segurança para quem quer investir no nosso país e, aproveitando, convido para investir no nosso Estado. E é isso que o nosso Estado quer. Tem todas as condições e nós daremos todas as condições para que a gente possa, cada vez mais, buscar e gerar emprego para o nosso povo.